Galera, me diz uma coisa, você acha que você consegue reconhecer se uma pessoa é de verdade um cristão só pela conversa dela? Porque foi exatamente isso que um programa nos Estados Unidos fez. Ele reuniu sete pessoas numa sala, seis delas sendo cristãs e uma sendo ateu. Porém, essa pessoa ateu tinha que fingir pra todo mundo que era cristã. E os cristãos tinham que adivinhar quem deles era um falso cristão, era um ateu fingindo que era cristão. Se algum dos cristãos acertasse quem é o impostor, todos eles ganhavam dinheiro. Se o ateu conseguisse fingir tão bem que era cristão ao ponto de enganar todo mundo, ele ganhava um dinheiro. O que será que aconteceu? Bora reagir a esse programa de TV dos Estados Unidos agora! Glória! Nós juntamos sete cristãos juntos. Eu sou cristão. É, o que acontece? Agora a gente tem que fugir do estereótipo. É lógico que eles vão botar aí pra enganar a gente alguém que certamente não parece cristão. Sei lá, alguém usando paradas que talvez cristãos religiosos ou mais tradicionais não usariam. Sei lá, tipo brinco ou tatuagem. Você vai ver, ó. Ó, essa com certeza é cristã. Eu acho que eles não botariam um estereótipo de um não cristão tão fácil. Não sei, vamos ver. Que pergunta você faria pra alguém que tá fingindo de ser cristão? Mano, eu acho que eu perguntaria, sei lá, o versículo favorito ou o último livro da Bíblia que leu. Mas mesmo assim, se a pessoa for recém-convertida, a pessoa não vai lembrar. Mano, é difícil. É difícil. Muito bom usar a pergunta aí. Você vai pra uma igreja? Você tá fingindo? Viu um anjo? Mano, eu acho que a pessoa não ia mentir. Não. Que viu um anjo? A pessoa ia dizer, ah, eu vi um milagre. Um anjo? Ó, esse cara é cristão. Porque uma parada que muita gente acha errado, a galera acha que anjo na Bíblia é esse cara aqui, né não? Ou esse cara aqui, ó. Mas não. Na Bíblia, os anjos se parecem muito mais com isso aqui, ou com isso aqui, do que com essa figura angelical bonitinha. Anjos na Bíblia são assustadores. Então, se você falar que vi um anjo e falar, ah, foi legal, foi bonitinho, é estranho. Porque toda vez que um anjo aparece na Bíblia, ele fala, calma, não temas. Por que que ele fala não temas? Porque a pessoa toma um susto quando vê um anjo, porque é uma parada maluca, é uma parada absurda. Você lê o livro de Ezequiel, quando ele vê os anjos descendo com o trono de Deus. Mano, você fica assustado, porque é absurdo. E esse cara, por saber disso, com certeza ele é cristão. Então, esse Tony já é cristão. Certeza. Certeza. Ó, se eu fosse chutar aqui qual desses é o ateu, eu chutaria esse cara aqui do meio, ó, que tá quietinho assim. Sabe por quê? Porque ele é o estereótipo do cristão tradicional. Com camisa de botão, sério, e ele tá um pouco nervoso. Eu vou chutar ele, não sei, vou chutar ele. Fala! Grace. Quem é o Grace? Grace é essa mulher aí. Essa mulher, os caras acham que não é cristã. Chance, Romy, Tony. Ai meu Deus, empatou, né? Quem que é o Romy? Ele não falou nada, gente. Gente, que loucura. Mas se bem que eu desconfiei dele, porque ele fez um negócio assim. Mas é difícil julgar a galera sem conhecer, mano. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem nem nem dizer nada. Eu estava votado af, você sabe? Grace estava lá embaixo de mim. E ela foi muito friaxada. Ela foi tipo, eu espero que não pensei que é eu porque é X, Y, Z. E eu falei, ok, então não é Grace. Eu não pensei que era Romy, mas eu só sabia que era Grace. Você é a church que é que é que é que é que é a religião? Sim, tem dois pastoros e uma é uma esposa de biracia. Por que você escolheu um nons-denominational? O pai dele é pastor. Ela não mentiria que o pai dele é pastor. É muito específico isso. E ela tem cara de filha de pastor. O pai dele é pastor. O pai dele é pastor. Eu nunca ouvi ouviu isso. Eles são os bad kids, mas é só o school. Há alguns termos que eu acho que muitas pessoas conhecem. Eu assumi que a falta de conhecimento que ele não era cristã e ele estava tentando pegar as coisas que nós dissemos. Como você viu em lutar? Eu vivi em Scandio, Mn. e uma grande parte da cidade era a igreja. Então eu fui baptizei lá. Você vai para uma igreja? Eu comecei a ir lá há cerca de dois meses agora. Mano, eu estou desconfiando desse cara aqui. Eu estou desconfiando desse cara aqui agora. Porque ele se uniu com esse outro aí, que eu acho que realmente é cristão, mas ele... Não sei, mano. Não sei. Há dois meses agora. Porque eu cresci a ir para uma igreja mais firme e depois me abrigo. Então eu fui embora. O que você quer dizer que é uma igreja mais firme? Então eu cresci a igreja. Então eu cresci a igreja. Não, mas é uma igreja, é uma igreja. Você sabe, eu tive que tomar o meu próprio caminho e descobrir o que funcionou melhor para mim. Eu, definitivamente, fui longe da igreja. Porque ele é da comunidade queer. O que é comunidade queer, Jesus? É negócio de LGBT? Tá, é alguma coisa da comunidade LGBT. Então esse cara é da comunidade LGBT e ele saiu da igreja. Mas se ele fosse um ateu se fingindo de cristão, ele não ia ser burro ao ponto de dizer que ele saiu da igreja. Ele não ia usar essa mentira. Eu acredito que ele seja cristão. Eu acredito que ele seja cristão. Eu ainda estou desconfiando desse cara aqui. Muito estranha a história dele. Não sei, o que vocês acham? Vai comentando aqui embaixo. Olha, agora eles vão ter que votar, hein? Quem é Chance? Quem é Chance? Chance. Vamos votar, vamos votar no... Vamos votar nesse cara, é lógico. Ele falou que saiu da igreja. Mas não, mano. Ele não é ateu. Ele não ia mentir disso, não. Ele é cristão. Ele mencionou que ele não tinha sido na igreja por três anos. E eu estava tipo, ok. E eles só vão falar no final quem é um cristão. Ah, eu quero saber. Como você encontrou sua fé? Essa pergunta é boa. Mano, é esse cara. É esse cara. Olha o olhar vazio dele falando sobre a conversão dele. É esse cara. Eu tenho certeza que é esse cara. Eu acho que há mais de mim. Eu tenho certeza que essa menina é cristã mesmo, eles não iam botar um, eles não iam ser tão óbvios assim não, não sei. Eu tenho certeza que essa menina é muito difícil, mas eu acho que essa situação solidificada a minha relação, então eu sabia que sempre alguém estava lá para mim e a minha igreja estava lá para mim. Ai meu Deus! Mãe meu Deus! Mãe meu Deus! Mãe meu Deus! Mãe meu Deus! Ela é... Não eu não sei, eu não sei. Eu vou te seguir. Ó, vou seguir seu líder. Mano, não é esse cara mano, esse cara está estranho. Ele está colando em um cara, tá ligado? Ele está colando nesse cara aqui. Esse cara aqui eu acredito que realmente seja cristão, por causa daquele negócio do anjo. Para você entender esse negócio do anjo, você realmente tem que ter lido a vida. Esse cara é ateu, certeza. Me cobre no final, certeza. Grace. Por que eu vou botar na Grace mano? Ela é a parte da primeira parte do anjo. Em cima, ela menciona a stance sobre premarital sexo. Então, ela é uma red flag. Fala. 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 Estou nasceu aравствуйте. Angel. Ciara? Não, Ciara não. Não, 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 não. Que burrice. Não é ela, mano. Não é ela, velho. Não é ela, é cristã, velho. Vocês entenderam? Se a luz der verde, quer dizer que eles votaram certo. Um ateu saiu e eles ganharam. Se der vermelha, quer dizer que o ateu ainda está dentro da caixa. Ou seja, é um desses três. E eles perderam. Vamos ver. Eu acho que eles perderam. Eu acho que o ateu é esse cara aqui. Olha a cara dele, ó. Ele não está nem nervoso. Mano, eu não estou dizendo que é ele. Sabia! É ele! É ele! Eu sabia, mano! Se a luz der verde é ela. Ô, mano, eu sabia desde o começo, brother. Ó, ganhou dinheiro, o ateu. Desgarrar. Ah! Moral da história. Eu acertei. Eu falei dele do começo, lembra? Que ele estava muito estereotipado. E eu falei que ele falava muito da igreja, mas pouco de Deus. Mas, enfim, se tem uma coisa que a gente aprendeu com esse vídeo, é para não julgar um livro pela capa. Aquele cara que realmente parecia cristão, entre aspas, era o ateu. Galera, então esse é o vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever e dar like, porque vai me ajudar muito. E lembra que está tendo vídeo sempre aqui, às 7 e 7 da noite. Beleza? Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. 1, 2, 3, go.